No livro de Salmos, capítulo 138, versículo 13, a Bíblia diz No dia em que clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Olha que lindo aqui o salmista declarando No dia em que clamei, tu me acudiste e deste alento, me deste força a minha alma. Se o salmista está dizendo que ele precisou clamar, é porque ele também passava por dificuldades. Muitas vezes nós achamos que a dificuldade só se achega até a nossa casa, até a nossa vida. Quantas vezes eu tenho atendido pessoas, aconselhado pessoas, chego para mim dizendo assim, pastora, minha vida é muito difícil, pastora, eu nunca vou conseguir ser alguém, pastora, eu nunca vou conseguir avançar, pastora, eu nunca vou vencer. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar em nome de Jesus, não aceite esse tipo de mentira. Sabe por quê? Porque a Bíblia deixa bem claro que os sofrimentos iguais aos nossos estão espalhados por toda a terra, em toda a nossa irmandade. Então talvez você passe por situações que não são as mesmas que o vizinho do lado passa, que o seu parente passa, que o seu amigo passa, mas eu quero dizer que num grau de intensidade, não talvez o mesmo sofrimento, mas num grau de intensidade, todos nós sofremos da mesma forma. E é isso que nós temos que entender, sofrimentos iguais aos nossos estão espalhados por toda a terra, em toda a nossa irmandade. E eu quero declarar mais uma coisa, que sempre quando Deus permite que nós passemos por problemas, nós precisamos nos comportar como salmista, clamar a Deus e da mesma forma que Deus acudiu, que Deus deu alento ao salmista, Deus fará também em nossas vidas. Então pare de sofrer, pare de pensar que só você sofre. Todo mundo sofre, todo mundo passa por problemas, mas alguns entendem que em Deus existe salvação e estes, quando buscam, alcançam essa salvação, este livramento. Essa palavra lhe encoraje a buscar a Deus de todo o teu coração e experimentar toda a bondade e o socorro de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe poderosamente, em um nome de Jesus.